A paz de Deus, meus amados irmãos, em Cristo, nosso Salvador. Aqui, quem fala é irmão Silas. Meus irmãos, vamos trazer mais uma mensagem, uma oração, um agradecimento ao nosso bom Deus. Peço que possa ajudar nosso canal. Deixando seu like, compartilhando. Perca um segundo, dois segundos. Isso ajuda demais. Mas, comentando, comenta. Eu faço sempre a postagem na comunidade. Eu tenho até deixado de fazer esses dias. Então, eu peço que quem está ouvindo essa mensagem, por sua oração, coloque aqui embaixo nos comentários. Porque essas orações, eu não consigo orar para todos que fazem um pedido na comunidade. Mas essa oração aqui, é para todos. Nas suas causas. Porque quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você está em comunhão com Cristo, Ele derrama sobre ti as tuas bênçãos, a tua unção. Então, abaixe a sua altivez. O seu ego, deixa o seu ego, deixa o seu ego. O seu ego, deixa a Cristo operar. Abra teu coração. E esqueça a facilidade do mundo. O dinheiro, o dinheiro é abundância, não é? Mas, tem dinheiro, é um infinito. Você acha que seria fácil Se o dinheiro salvasse tudo Não ia ter tanta mente atrapalada Tanto coração ferido Tanta gente Com problemas Se não fosse pela ganância Desde o começo do mundo Vem isso Mas aqui estamos E eu acredito que quem está ouvindo Vai orar por mim Apresente em suas orações É muitas causas É muita luta Mas eu acredito que com a nossa oração Eu vou te dizer Creia na oração Porque uma pequena oração Ela pode mover uma montanha Então imagine eu Você Todos Orando junto Pela sua causa Deus faz Se for bom os olhos dele Ele faz E faz rápido Porque Eu não sei nem dizer Por que Porque Deus nos ama Tanto assim Não tem explicação Tanto que nos mandou Seu filho Para nos salvar Para sofrer tudo o que sofreu Todas as humilhações Que passou Mas Deus Com toda Com todo Seu amor Ele ouve Nossas orações E faz rápido Meus irmãos Rápido Quantos que Quantos que de manhã Estava Precisando comer um pão E não tinha Na manhã mesmo Deus preparou Não esperava Mas Deus preparou Quantos que Precisava de um milagre Com uma dor Com uma doença Deus fez Só na oração dele Não deu nem tempo De impedir a oração De alguém Então O que é Todos nós Orando junto Por uma causa Que Deus Não possa parecer Então Deixe sua oração Aqui no comentário Peça contigo Varão Deus é contigo Irmã Deus vai Contigo Neste caminho Nessa porta Que está fechada Ele vai abrir Creia Não abaixa a cabeça Não O mundo quer Que você abaixe Quer sim Ele quer ver Suas lágrimas Mas derrame ela Porque Aqui você tem Que chorar mesmo Viu Chore Não deixe De chorar não Mas É passageiro Viu Aquele que nos persegue Ele está condenado Para toda a eternidade Mas isso que você está passando É passageiro Viu Não se esqueça Que amanhã Isso pode findar Que hoje É com o coração Como nosso Senhor e Salvador Pedimos perdão Pedimos perdão Pedimos perdão Por nossos pecados Sabendo que a tua graça É abundante E que em Cristo Somos feitos novas criaturas Neste momento Neste momento de comunhão E aplicarmos Seus ensinamentos Em nossas vidas diárias Derrama Derrama Oh Deus A tua noção Sobre nós Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo nos capacite Que os frutos do Espírito Como amor A alegria A paz Paciência A bondade A benignidade A fidelidade A mansidão E domínio Domínio próprio Senhor Oh Pai Meu Pai Nos ajude Que nós Porque não podemos ser Maria vai com as outras Porque é fácil Seguir o passo do errado Mas nos ajude Senhor Seja luz Diz Seja Senhor Justiça Em nossas vidas Tende misericórdia De nós Senhor Oramos pela tua igreja Ao redor do mundo Que haja Unidade Amor E um fervor Renovado Para compartilhar O Evangelho Capacidade Capacita Senhor Capacita Os líderes De cada uma Da sabedoria Eu sei Senhor Que alguns mentem Outros Tentam confundir Outros que muitas vezes Estão aqui Já passaram por isso Que foram em determinado Local Em determinada igreja Se sentiam enganados Por um pastor Que se diz pastor Que se diz Com engano Com mentiras Ó Senhor Limpa essa alma Limpa esses olhos Faça que essa alma E esses olhos Olhem para ti Porque hoje Nós estamos passando Por necessidades Várias doenças Muito engano Muito engano Nosso inimigo tem trabalhado Furioso Para tentar nos destruir Mas tu tem trabalhado Com amor Com a justiça Com poder Tem colocado ele No lugar dele Tem nos dado vitória em tudo E vai continuar Nos ajudando Porque A tua palavra É fiel e verdadeira E em nome do Senhor Jesus Eu te entrego Esta oração Eu entrego Todos os que estejam Vindo Até esse presente momento Que possam Pegar agora Segura agora E recebe São Quase dez minutos Creio eu Pegue Receba aí É uma chave agora Na sua vida Uma chave Mas não é Pois bem material Não Essa chave Que o Senhor Te está te dando agora É para Abre sua mente Para você ter Para Deus te dar o dom De você dominar Suas emoções Elas são muito frágeis Então Então tome agora Essa chave Abre sua mente Abre seu coração E tome ela Porque tinha um velho Tinha um velho Tinha um menino Tinha uma menina Que passava por isso A mesma coisa que você passa Mas ele Já foi E adivinha Ele conseguiu se salvar E você também vai Porque Cristo Está na sua vida Está em nossas vidas E cada um aqui Que ouvir Você dá um passo Da salvação Esqueça o que você fez Agora em diante Ando para Cristo E tome essa chave Que Ele está te dando É seu sentimento É suas mãos É os seus olhos É os seus pés Que estão indo Para o caminho tortuoso Tome aqui A chave De trancar tudo isso Em nome de Jesus Cristo Deus é contigo Deus Seja sempre louvado Deixa eu abençoar meu irmão Por ouvir essa oração Esse agradecimento Esse pedido Ao nosso Deus E que em tudo Deus possa te ajudar Possa te abençoar Deus é contigo Meu Deus Deus é contigo Meu irmão Deus Ele não só olha Para seu pecado não Ele vê o que isso tem No seu coração Então guarda ele Porque Deus vai te abençoar